Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo Pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo Mostrar pra vocês aqui uma situação Infiltração de água, pessoal Infiltração de água Então o que eu quero estar mostrando aqui pra vocês Eu estou aqui na casa de um cliente meu E aqui tem várias infiltração de água E eu quero estar mostrando pra vocês Como que essas infiltrações elas acontecem Qual é a causa E quero estar mostrando pra vocês também Como resolver esses problemas Ok pessoal, vou dar um pausa aqui pra poder virar a câmera Então pessoal, eu estou aqui na garagem E essa parede que eu estou mostrando aqui É uma parede de divisa Então eu quero mostrar pra vocês Essas infiltrações aqui Olha só a situação Dessas paredes Então pessoal, eu vou andar aqui na casa Eu vou mostrar outros detalhes pra vocês aqui Outros lugares Onde eu estou infiltrando Por exemplo aqui Como vocês podem notar Veja só Tudo isso é infiltração, pessoal Então eu quero mostrar pra vocês Passo a passo Como é que nós vamos resolver Esse problema de infiltração E mostrar também A causa O porquê que essas infiltrações Estão acontecendo Aqui eu estou Nos fundos da casa já Tá uma parede de divisa também aqui Olha só a situação Então pessoal, eu já mostrei pra vocês aqui Uma parte Das paredes aqui Onde está Com essas infiltrações Agora eu vou subir no telhado Lá em cima E vou estar mostrando pra vocês Uma das causas Dessas infiltrações Que está acontecendo aqui Nas paredes aqui Ok pessoal Então eu vou subir lá em cima E já já eu mostro pra vocês Como que está Lá o telhado Se tem calha Se não tem Como que está a situação Lá em cima Ok pessoal Então pessoal Eu já estou aqui em cima Do telhado E uma das coisas Que eu já comecei a observar aqui Como vocês podem notar Aqui só tem rufo Nessa lateral aqui Então essa parede aqui É a parede que eu mostrei Agora há pouco Que é a parede de divisa Então como vocês podem notar Aqui em cima Não tem rufo Olha só Então o que acontece Desce a água A água da chuva Acaba infiltrando aqui em cima E acaba descendo pra parede Lá embaixo Outro detalhe aqui Como vocês podem notar Essas pontas de ferro Também é um motivo A água acaba infiltrando aqui Acaba infiltrando aqui E descendo pra baixo Ok pessoal Então tudo isso Vai ser resolvido Vai ser colocado Uma calha aqui Um rufo Pra poder evitar Evitar essa infiltração De água aqui Então aqui Mais um detalhe Mais um problema Aqui ó Uma ponta de calha Aqui mal Serviço mal feito Aqui ó Sem calafetamento Sem nada Tudo isso aqui A água acaba infiltrando aqui E vai descendo Aqui na parte de cima Quero mostrar pra vocês Aqui um outro detalhe também Olha só Esse rufo aqui Olha só A água acaba infiltrando aqui A água acaba infiltrando aqui E vai descendo Pras paredes Então aqui Tá tudo sem calafetar Então o que nós vamos fazer Nós vamos calafetar Todas essas calhas aqui Que está sem Sem calafetamento Ok E mais aqui na frente Mais aqui no fundo Vamos botar também aqui Então aqui pessoal Mais Mais uma situação Olha só Aqui pessoal Como vocês podem notar Aqui tem um rufo Mas o que acontece Esse rufo ele foi colocado Dessa beirada aqui Pra cá Só que em cima Não tem nada Em cima É massa O que que acontece A água da chuva Acaba infiltrando Embora foi passado aqui Um produto aqui Talvez seja neutral Mas ele já está bem Bem danificado Já não Não impermeabiliza Mais nada E aqui pessoal Nessa parede aqui Como vocês podem notar aqui Aqui é uma parede de bloco Então eu já fiz Um serviço aqui Eu já comecei A passar uma massa Aqui Uma massa forte De cimento Pra evitar Que a água Penetre aqui E desça Pra parede Lá embaixo Então isso aqui Já ajuda bastante Ok pessoal Então está aí Os motivos Daquelas paredes Lá embaixo Estarem todas Com aquela infiltração Que eu mostrei Então Assim que eu resolver O problema aqui Colocar As calhas Aqui em cima Lá do outro lado Também vai ser colocado Calha Então eu quero estar Mostrando pra vocês O resultado final Aí no próximo vídeo Valeu pessoal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você está assistindo Visualizando esse vídeo Dá um like aí também Pra poder ajudar O nosso canal aí Ok Valeu pessoal Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo